Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu tava com muita saudade de gravar um videozão desse pra vocês Eu, sério, eu queria, eu queria muito gravar um video desse pra vocês É uma coisa que eu tava, tava bem ansioso, queria muito mostrar, a gente ia testar os dois carros E hoje estamos aqui, famoso México, pista particular, vamos vir aqui pra testar a minha BMW É uma 325, é, 6 canecos, 2.5, aspiradona, 192 cavalos Contra o meu Astra 2.0, aspiradão, de 140 cavalos A BMW é véia, o Astra é bem mais novo, são 15 anos de diferença aí Acho que vai dar um pega bem da hora, se inscreva no canal, toda vez tem vídeo novo, são 3 dias por dia Muito conteúdo diferente pra vocês, tem vários comparativos, tem vários Project Cars Esses dois carros vão ser turbo no futuro, então já se inscrevam aí pra vocês não perderem nada do nosso conteúdo E é o seguinte, essa BMW, como eu falei pra vocês, ela é um 6 caneca, aspiradão E ela é um carro bem legal, um carro muito bom e tal Só que ela é pesada, tipo, ela pesa 200kg a mais que o Astrinho ali É um carrinho com câmbio manual, ela é tração traseira, ela gripa muito bem Só que assim, o Astra aqui tem uma vantagem de idade, né? O Astra é bem mais novo, o Astra também tem câmbio manual O Astra também é mais leve e é um carro que desenvolve muito bem Ele é tração dianteira, beleza, mas ele gripa muito bem Não é aquele carro que, tipo, lixa pra caramba, é aquele carro ruim pra sair e tal Ele tem um grip muito bom, então eu acho que vai dar uma briga boa aí Eu acho que ele vai dar uma canseira da hora na BMW ali Eu quero ver como que os dois vão andar juntos E assim, eu já testei o 0 a 100, a velocidade final desses dois carros E eu já sei qual que é a velocidade final deles Se vocês verem ver também, cliquem aqui em cima pra vocês darem uma olhada na velocidade final do Astra Quem quiser ver a da BMW, eu coloco o card aí mais pra frente pra vocês E são carros muito lindos, são carros bem legais aí pra gente acelerar E aí, Leozinho? Acelera a BMW primeiro Tá, beleza Tá pronto pra isso? Tô, tô pronto E se você tomar um pau com os dois, e aí, o que você vai fazer? Aí eu vou ter que assumir que eu sou mamão, né? Não, mas acho que vai dar bom isso aqui, acho que vai dar bom Vai ser um peguinha da hora Não esquece de desligar o ar condicionado, Leozinho Senão aí você tá lascado também E já deixei nos comentários, quem que você acha que vai levar desses dois aqui? O aspiradão velho ou o aspiradão mais novo? Velho também, mas mais novo Dez aninhos E aí quando eu falo velho, mano, os carros são meus, tá? Só pra deixar isso claro Eu gosto dos meus carros velhos E eu falo que eles são velhos, mas é com amor Bora lá, passeleiro Aí, eu vou começar dirigindo o Astrão? Cara, vou falar pra vocês Eu acho que esse carro vai surpreender Eu acho que o pessoal vai... Eu não sei não, hein? Já andei nos dois e eu gosto bastante Eu não sei porquê, essa primeira partida da BMW tá esquisita Vamos lá desligar o ar, né? Um montão de bichinho que tem aqui não tá escrito Vou fazer a volta ali Pra gente dar uma embalada melhor O leãozinho fazendo a volta Olha o diferencial, o diferencial Olha lá Mano, soldante é muito massa, velho Olha o ronco que essa BMW tá, velho Olha que coisa linda Olha isso, mano Não tinha visto ela de fora assim ainda É muito da hora o barulho que ela faz São dois carros que, tipo assim De alta não vai mudar muito o resultado Então é mais vir aqui e acelerar os dois Pra ver o que vai dar até uma certa velocidade E aí, você é buzino ou eu buzino? Eu buzino? Esse aí não tem buzino? Ah, não funciona Ah, não funciona Ó, 3 mil Eu vou sair nos 3 mil aqui também Não sei quanto sai Nunca testei esse carro aqui Segundinho aqui já não entrou já direito Uia Falei que eu mostrei a surpreender Você é louco, olha isso Ó E a BMzinha só abrindo, só Vai embora, pai Depois que abriu, aí tchau, obrigado Cara, não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer Essa BMzinha anda muito Inspiradão, monstro O bagulho ali é zica Vou fazer a volta Vamos pro outro lado agora Eu errei segunda, cara Dava pra ter ficado mais tempo perto dele ali Esse camrozinho aqui é nojento Não sei o que acontece com esse câmbio desse Astra aqui Ele não é aquela tetinha, sabe? Pra engatar Aquele camrozinho que dá um certo trabalho Olha que coisa linda Vindo no retrovisor Esse carro é muito bonito, velho É Vou contar agora Acho que fica mais fácil Só dá uma alinhada melhor aqui Pera aí Vai pra frente um pouquinho Aí, vai lá Vai lá 3, 2, 1, vai Agora foi Caralho Toma a mão hoje, hein Fui zoar o Leozinho e eu que tomo a mão Faz muito tempo que eu não dirijo o Astra, droga Passou e foi embora, pai Uia Não sei se ela tá derrubando Ela tava fazendo gasolina esses dias Uia, roda, velho Muito louco isso, né? Do diferencial Vamos rolando Não, vamos rolando 3, 2, 1, vai O que o Leozinho fez ali agora? Olha o jeito que ela abre, velho Quando ela embala mesmo Quando ela embala Ela vai embora, parça Cê é louco 160 por hora Brincando Mas a BMZ não tem, mano Não tem, não dá Vamos trocar ali Eu quero ver o que vai dar O freio de volta tá funcionando? Tá O câmbio da... É engraçado, né? Tipo, você fica muito tempo sem dirigir um carro Parece que você fica muito ruim pra dirigir ele Eu tô dirigindo esse astrinho aqui Esse câmbio do Astra é um câmbio que você tem que se acostumar com ele Se você não se acostumar com ele Você apanha muito Os engates são esquisitos Não sei por que que... É engraçado, né? Tipo, o câmbio de GM agota muito mais do que dos AP Mas dos AP é muito mais fácil de engatar Mas ela anda mais Eu fiquei segurando ele, você viu ali? Eu vi, mas por que você segurou? Pra acompanhar você Você é doente? O negócio é ver o couro, Leozinho Buzina, conta aí, sei lá Saída do Astra é muito melhor Aí bate 3 e já era Olha isso, mano De alta parece que o Astra não caminha mais Olha lá, parece que ele parou E a BMZ vai embora, parça Olha isso Muito da hora Muito da hora Freio de mão não funciona Eu acho, vamos ver Funciona Não serve pra nada Última aceleradinha aqui pra gente ver Cara Ô, Leozinho Você tocou o Astra melhor que eu, hein? Obrigado Eu fui muito mamão nesse Astra aí hoje Nossa, eu não consegui engatar uma margem direito, velho Tá louco Vai lá O petrolinho tá prendendo Você viu? Vai lá 3, 2, 1 Vai Mano, canta a marcha Canta pneu de quarta esse carro aqui Quando você chama a quarta assim com vontade Ele canta bonito Ó, vou fazer aquela curva aqui no 12, ó Ele dá 200 por hora de GPS Não, 190 GPS De quarta marcha, ó Olha aí que tesão Que tesão de carro, mano Na moral Vou dar uma brincada aqui, ó Sempre fica chamando a embreagem pra ele Pra ele girar mesmo Tipo, senão ele não Ele não continua Muito da hora, velho Dito que esse carro aqui anda é Ó o cheirão de freio, ó Sensacional, velho Sensacional Falta algumas Algumas adaptações técnicas pra esse carro aqui Pra ele ficar 110%, sabe? Tem umas coisinhas que faltam Na revisão desse carro ainda Ele tá O volante dele não conta o esterce Você vê que eu dou Eu tenho que dar uma brigada com Com o volante Pra ele Pra ele voltar do jeito que eu quero Isso não é bom, né? A gente quer aquele esterce Certinho Da melhor maneira possível E ele não faz isso daqui ainda Mas é É muito da hora Ai, velho Espero que tenha curtido o acelero aí O Astrão contra a BMW Eu esperava que A BMW ia andar até um pouco mais Você vê que no começo ali Ela pena um pouco Pra Parece que pra sair da inércia Ela dá uma penada boa E só de alta mesmo Que ela vai Que ela começa A deslanchar melhor É É esquisito É esquisito O Astrão De baixo O Astrão representou, velho Você é louco Você viu o pulo que ele dava na frente Era muito da hora Deixa o like aí no vídeo Pra dar aquela força Se inscreva no canal Que todo dia tem vídeo novo Clica na bolinha aí Pra se inscrever Se vocês quiserem ver O vídeo do Do Astrão É Não Da BMW Dando KM Clica aqui do lado Valeu, Petrohead A gente se vê No próximo vídeo